A CIDADE NO BRASIL Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Ponce Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E nessa primeira dezena do nosso texto da misericórdia, pedimos pelos padres que o Senhor possa ter misericórdia de todos os nossos padres, que eles possam ter consciência, possam ter amor com o povo de Deus e que eles possam nos guiar cada vez mais aos caminhos da Palavra de Deus. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. E nesta segunda dezena pedimos que o Senhor tenha misericórdia por todos aqueles que sofrem preconceito. É pela sua raça, pela sua etnia, é todos os tipos de preconceito. Que o Senhor possa ter misericórdia dessas pessoas, que elas possam ter força para lutar por uma sociedade com mais respeito, com mais igualdade. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E nessa terceira dezena do nosso texto da misericórdia, pedimos pelos idosos, que o Senhor possa ter misericórdia deles. Hoje em dia muitos idosos sofrem com o abandono, com o descaso dos seus familiares. Então que o Senhor tenha misericórdia deles, que eles possam ser bem acolhidos, que os seus filhos, os seus netos possam entender o valor deles. E assim viver melhor com eles, dar uma vida melhor a todos os nossos idosos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue, água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E nesta quarta dezena do nosso texto, pedimos por todos aqueles que morreram de Covid, pelos que tiveram Covid, que o Senhor possa ter misericórdia de todas essas almas que se foram, infelizmente, com essa pandemia. Que o Senhor possa ter misericórdia deles, que nós que perdemos algum parente, algum amigo, que a gente sinta abraçado por esse Jesus misericordioso e que a saudade seja boa, né? Não seja uma tristeza, seja uma saudade boa. Então, nessa quarta dezena, pedimos pelos que morreram de Covid. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue, água e jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E nesta quinta dezena do nosso texto pedimos pelos professores que o Senhor tenha misericórdia deles, que eles possam desenvolver o seu trabalho, que é muito importante para o nosso país, não só para o nosso país, mas para o mundo. Então que o Senhor tenha misericórdia, que eles possam ter mais respeito dentro de sala de aula, que o seu salário seja compatível com o tanto de trabalho que eles têm, que pedimos pelos professores e também pedimos pelo nosso irmão do grupo, o Edson, que está fazendo aniversário. A gente manda um abraço para ele, ele sempre com aquela alegria, sempre cumprimentando, sempre conversando, contagiando a gente. Então a gente manda um abraço e a gente reza por ele também nessa quinta dezena do nosso texto da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, Que jorraste do coração de Jesus, Como fonte de misericórdia para nós, Eu confio em vós, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Vamos rezar a nossa mãe Maria, uma salve rainha a essa nossa mãe que sempre olha por nós, pelo nosso Brasil, sempre intercedendo pela gente. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemene chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E finalizando mais um texto da misericórdia, eu convido a você a participar da campanha, seja um colaborador. Você vai estar ajudando diretamente o grupo Arte em Missão a realizar a Paixão de Cristo de Vista Alegre de 2022. E não só a Paixão de Cristo também, a todo o ano, o nosso ano, você do ano, de alguma quantia, você vai estar ajudando o nosso grupo. Não tem limite, não tem tal valor. Não, é o que o seu coração mandar, aí você quer doar. Você manda uma mensagem ou nas nossas redes sociais ou no número que provavelmente está aparecendo aí na sua tela. E como eu já disse, você ajudando a Paixão de Cristo de Vista Alegre, a gente também está precisando de atores. Já temos bastante pessoas no elenco, mas ainda precisamos de atores. Então, se você é uma pessoa que está disposta a nos ajudar, venha também fazer parte da gente, dessa Paixão de Cristo de 2022. Não precisa ter curso, não precisa... Ah, eu nunca fiz teatro. Pode participar? Pode participar. Tem papel, tem personagens que têm fala e tem personagens que não têm fala. Então, se você quiser falar, você pode vir. Se você não quiser falar, também pode vir do mesmo jeito. Não temos também faixa etária, criança, adolescente, adulto e idoso. Todos podem vir, que vai ter personagem para todos e a gente vai ficar muito feliz. Eu quero agradecer ao Guilherme. Muito obrigado, Guilherme, por ter sido companhia nesta tarde. Muito obrigado, Marcos. Você também de casa, que nos acompanha sempre. Muito obrigado para você, que está sempre conosco. Eu agradeço a você de casa. Muito obrigado por ter sido companhia, sempre ser essa companhia com a gente nessas tardes. Muito obrigado. Estivemos e estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.